O Senhor esteja convosco, Deus está entre nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deviam ir a Jerusalém e sofrer muito da paz dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quiser lhe seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, quer jantar o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação, Glória ao Senhor!